A rede Doctum de Ensino agora passa a ser o Centro Universitário Doctum de Teoflotone. Converso agora com o presidente da instituição, o Sr. Cláudio Leitão, que vai estar falando para a gente que no dia 28 de novembro do corrente ano foi publicada uma portaria de credenciamento do Centro Universitário Doctum de Teoflotone. O que significa essa conquista para a cidade? É uma conquista histórica, portanto, é importante, dia 28 de novembro de 2018, um marco na história da educação e do ensino superior, não só de Teoflotone, mas do Vale Doctum de Teoflotone, porque é o primeiro centro universitário, é a primeira escola com status de universidade de ensino superior que nasce em Teoflotone, que tem sua sede aqui, não é? E isso, primeiro, é fruto de uma avaliação muito extensa, mais de 200 itens durante quase cinco anos sendo avaliados em todos os aspectos. E, segundo lugar, a partir de agora, a partir de Teoflotone, você pode estar criando centros de aprendizagem em polos de educação universitária no Brasil inteiro. E a partir do centro universitário, desse status de universidade, você também pode estar previamente autorizado a criar qualquer curso superior que a comunidade desejar. Antigamente, não. As outras instituições não podem, porque não têm esse status. A partir de agora, fica muito mais fácil, fica muito mais ágil atender as demandas da comunidade, da cidade, de toda a região. E isso só faz com que o projeto Docto avance nos seus objetivos de compromisso social e de mérito acadêmico, onde a qualidade do ensino e o compromisso com a sociedade são os dois pilares desse projeto. Então, o centro universitário é uma conquista da cidade de Teoflotone em primeiro lugar e uma conquista de todo o vale do Mucuri e do vale de Equetionha. E nós, da Docto, ficamos orgulhosos de estarmos cumprindo esse papel na história dessa região tão importante de Minas Gerais. O professor falou sobre a seriedade do projeto Docto, pioneirismo. Quais as credenciais que levaram a Docto a alcançar o patamar universidade? Um projeto acadêmico de excelência, um projeto pedagógico de excelência, professores altamente qualificados, infraestrutura, laboratórios, projetos de extensão, projetos de pesquisa, ou seja, aquilo que efetivamente acontece e que dá a qualidade da educação. Porque hoje não basta você ter um certificado, você ter um diploma, isso hoje não vale. O que vale efetivamente é se você conhece, você é capaz, você está tecnicamente preparado para exercer os desafios profissionais que se apresentam. Então, esse é o nosso compromisso. Não basta passar quatro, cinco anos aqui e depois ficar andando com o papel, na mão, sem trabalho. Então é importante estar com esse compromisso. Então esse é o espírito Docto, porque para nós a educação é a nossa vida. O sentido da nossa vida, daqueles que fundaram, que fazem a Docto, é educar. Por isso que Docto quer dizer ensinar. A novidade para a nossa cidade é o curso de Odontologia e Medicina Veterinária. Pois é, Medicina Veterinária já vai para a segunda turma, já está hoje composta a segunda turma, já para iniciar em fevereiro de 2019. E Odontologia também, que é esse curso que há mais de dez anos nós sonhamos e há mais de cinco nos preparamos para receber junto ao MEC.